Meu parceiro, esse videozinho aqui é pra 1 milhão de likes. Porra! Que moço! Que nojo! Cabeça branca é um cidadão. É maconhado e drogado. Toma na coluna vertebral. Pique raparilho coordenado. Fiz gelo em pé, mano. Burro. E acho que quebrei a cabrícula. E quem disse que isso é problema meu? Rapaz, deixa de ignorância, rapaz. Hoje ele agachou, se der, você é bom. Eu sou o melhor. Eita lapada do caralho. Tá jogando com malícia, né, boy? É. Ai, pai, para. Canta bem, te vi. Que eu vou te jogar na internet. Que eu e você vão ficar famosos. Dá pra ver até bala passando, olha. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu, véi. Essa arma é uma apelação desenfreada, véi. Ah, não, aí não. Vem cá, demônio. Eu não quero. Goste, li. Opa. Joia. Aê, tudo bom. Gastei mais de um pente de bala nele. 45 tino no peito. Sai da minha casa, seu curioso. Ué? A botona, grande. Tava respondendo o meu zap. O que é o zap, rapaz? Mamãe, esse cara é rejeitado. Ami, maria, meu, quase tá batendo forte. Eu não quero pressão. Pera aí, ami, maria, eu vou morrer. Receba o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Como se meu coração fosse feito de aço. Senhora? Senhora? Tão capa, porra. Oi, 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 oi. Eu sou o melhor. Já impede o mobile salido. Você vai morrer. Ah, mano, não tem condição não. A verdade tem nem que botar gelo, viado. Eu tô falando. Graças a Deus, sou o melhor de todos. A minha perna é desgraçada do diabo. Cala a boca, vagabundo. Ele tava sendo clipada com o bote também. Botou eu na clipada. Ele me humilhou? Ele me bateu? Triste, não é, pessoal? Ei, isso aqui é Regeniche. Vem cá, vem cá. Eu não vou a nenhum filho de uma égua. Melhor do mundo, obrigado, meu Deus. Obrigado, pai. Tu é bote, mano? Tá ficando doido, mano? Não curta o bote não, mano. Eu não, mano. Até um outro dia. Tá ficando doido. Tchau. 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 Tchau.